bom pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e esse vídeo aqui eu vou falar um pouco como é que está o preparatório aí é hoje é dia 12 de abril então faltando aí nove dias é nove dias para a gente partir para a nossa ciclo viagem é ciclo expedição extremo cariri então pessoal vou falar um pouco aí como é que está sendo o preparatório não é nada demais nem nada extraordinário é simplesmente é eu pedalava vamos falar sobre um pouco como eu pedalava eu pedalava é três vezes por semana e passei a pedalar cinco vezes por semana então eu faço a pedalada de manhã durante uma hora e 40 minutos duas horas em média 30 a 30 e poucos quilômetros durante esses cinco dias quer dizer durante quatro dias e no domingo sempre é a gente tenta fazer um longuinho de 80 sem que é pra é pegar uma resistência maior eu precisava de uma bolsa da viagem então comprei uma bolsa estanque né vou até colocar o vídeo zinho dela aqui é falar sobre um pouco o que eu vou levar de de coisas que eu vou levar para essa viagem eu não tenho muita experiência então é de vídeos ou então da minha própria necessidade então eu vou colocar aí no vídeo de qual os materiais é que eu vou usar é lógico que esses materiais podem é é uma simulação então elas podem vir a mudar na hora da partida então mas o básico é esse material aí que vocês vão ver agora o pessoal isso aqui é só uma simulação das coisas que eu vou levar na viagem então vou mostrar para vocês aqui e é em primeiro a bolsa estanque né onde vai caber quase todas essas coisas que vocês estão vendo aí vai cair aqui dentro já mostrei para vocês como que ela funciona bom então vamos sair aqui é uma bolsa de quadro você coloca no quadro essa aqui é uma bolsinha de bidon você colocar eu coloco uma garrafinha d'água que ela é um pouco térmica tem essa outra bolsinha também aqui que é uma bolsa de quadro eu vou ver se eu coloco essas duas é no quadro né para colocar alguns acessórios então aqui tem essa parte de cola remendo algumas ferramentas básicas aí para se eu precisar é trocar remendar algum pneu né aí eu tô levando essa fitinha aqui que a fita banana né também essa fita isolante aqui posso você que eu venha precisar o óleo né para corrente né uma serinha para corrente também tô levando isso aqui que se chover para colocar o celular dentro né isso aqui é aquele negócio você coloca o celular e pode entrar até dentro d'água é um saco estanque também vou levar esse elástico vai que você precisa né esses dois negocinho aqui também é que prende eu vou levar esses dois pedaços né bombinha uma câmara de ar é as duas lanternas a de trás e a da frente né e os carregador das duas lanternas um power bank para carregar se caso eu precisar carregar sem ter energia por perto é o carregador do celular e vamos aqui para as roupas as roupas eu vou levar uma camiseta regata e um short também para dormir né roupa de pedal vou levar uma extra né além daqui eu já vou com ela vou levar duas camisetas casual e um short também casual é na parte de cuecas eu vou levar três três cuecas e aqui o acessórios de higiene pessoal é creme para as axilas isso aqui é um protetor solar fio dental sabonete perfume e a escova dental então é isso aí é os acessórios que eu vou levar nessa ciclo viagem valeu o pessoal que tá me apoiando aí eu quero agradecer demais a cada um que tá entrando comigo aí nessa jornada esse apoio vai ser demais de útil né nessa viagem então quero falar aqui da lm cursos de trânsito do meu amigo José Wilson né de Patos também a do nosso amigo Gustavo Branquinho que é a praça espuma e também da esposa dele que é a Vitalis também quero falar aqui é da loja de bike a Vasconcelos né é moto bike então muito obrigado aí aqui no nome de Edmilson que também tá me apoiando o meu mecânico e loja D&D Bikes né nosso amigo Andriei que também tá me apoiando aí nessa jornada nosso amigo João Paulo Farias também tá me apoiando aí com a sua loja de conveniência W3 e Vicente Mecânico também tá me apoiando aí também a churrascaria Boina Brasa do nosso amigo Paulinho também é o quiosque do Sorato né do nosso amigo Sorato que também tá me apoiando então pessoal esse pessoal aí também Vandinho na central das tintas e também tá me apoiando aí nessa jornada pessoal que tá me apoiando muito obrigado aí é demais nessa jornada eu precisava de um apoio isso aí é muito bom então ver que a pessoa que as pessoas acreditam no seu trabalho acredita no que você faz isso aí é muito importante bom pessoal sobre alimentação que eu vou levar nessa viagem a gente vai a cada 25 30 quilômetros a gente passa na cidade então a gente pode tanto comer como abastecer de água e de outras de outros alimentos por exemplo então o que eu vou levar certamente é água né naturalmente vou levar também acho que um isotônico né e também vou levar alguma coisa aqui de energia como uma rapadura barrinhas né barrinhas de proteína também sempre leva comigo e também vou levar o gel de carboidrato que eu acho que é bem legal também é tá com ele na bagagem então é de imediato só são essas coisas e a gente vai ser bastante abastecendo e também fazendo as refeições durante as cidades que a gente vai passando esse percurso é muito bom porque como eu já disse a gente vai passando a cada 25 ou 30 quilômetros a gente passa numa cidade então não vai ser problema a alimentação durante essa viagem então é isso aí pessoal a alimentação é basicamente isso que eu vou levar nessa minha viagem valeu bom então pessoal o preparatório é esse né o anti viagem então quando eu tiver quando você estiver vendo esse vídeo eu já vou estar viajando então eu vou tá lá mas me siga aí no no lista arroba monteiro ciclotour que vocês vão me ver é em tempo real as postagens porque no youtube tem um delay né só quando eu voltar aqui e editar é que começa a entrar os vídeos mas esse vídeo aí enquanto vocês estão vendo aí eu tô lá já na viagem beleza pessoal então era só isso um vídeo curtinho aí para falar para vocês aí como é que tá tá sendo aí é essa preparação então é isso aí fiquem todos com deus é quem gostou deixa o like e não deixe de acompanhar as próximas as próximas postagens aí do canal porque aí vocês vão estar vendo aí já a viagem acontecendo valeu pessoal fiquem todos com deus e até mais